Fala galera, aqui quem fala vagabos, manos, com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. E gurizada nesse vídeo aqui, eu vou comentar mais assuntos e novidades bem interessantes a respeito do Fortnite Battle Royale. E olhem só, manos, pra começar, eu já quero falar de uma parada muito interessante aí de um pacote gratuito que vai ser liberado na loja da Epic Games. Olhem só, manos, hoje foi vazado esse pacote aí que se chama Street Shadows Challenge Pack e de acordo com o Licker Fire Moken e outros Lickers também, foi encontrado nos arquivos do jogo que na verdade esse pacote vai ser liberado de forma gratuita por tempo limitado. E de acordo com ele, esse pacote vai ser lançado através da loja da Epic Games, ou seja, não vai ser dentro do Fortnite, tá? E um detalhe interessante é que esse pacote vai ter um conjunto aí de desafios, como dá pra ver na tela, desafios muito simples que você libera todos os itens aí do conjunto. Olhem só, um dos desafios, para você jogar 5 partidas com amigos, você consegue a mochila, sobreviver mais do que 500 oponentes, você consegue as a delta, causar 1000 de dano a oponentes, você consegue a picareta e a última missão, né, para você completar então todas as 3 missões que você libera a skin aí da Ruby Shadow, tá ligado? Então, manos, esses 4 itens aparentemente vão ser liberados de forma gratuita. Aí você me pergunta, quando que o pacote vai ser liberado? Eu não sei, tá? E a gente também não sabe ser 100% confirmado que vai ser liberado de forma gratuita, porque vocês sabem, né, como funciona a Epic Games, é bem difícil eles lançarem, tipo, itens gratuitos, então essa parada de pacote grátis já deixou a galera realmente bem, tipo, ansiosa, né, porque é uma parada muito legal, mas como eu disse, a gente não sabe a data do lançamento do pacote, e se tiver mais informações a respeito disso, obviamente, eu vou atualizar vocês por aqui, e eu sinceramente gostei bastante dos itens. Tipo, geralmente, quando a Epic Games libera itens grátis, não, digamos, que deixa a galera tão feliz, porque os itens que eles liberam não são tão extraordinários. Mas, na minha opinião, esse pacote da Ruby eu achei muito bonito, a skin eu acho muito legal, a picaretas, a delta, a mochila, acho que o principal, pra mim, é a skin da Ruby mesmo, achei ela muito bonita na versão das sombras, mas, enfim, né, comenta a sua opinião a respeito desse possível pacote gratuito aí também. E olhem só, manos, outro assunto que eu quero comentar com vocês, é a respeito de desafios chamados tarefa de prenúncio. Olhem só, o Likra Janzitz acabou vazando todas as cinco tarefas de prenúncio que vão ser liberadas. Todo mundo sabe que algumas semanas atrás foi liberado, né, aquele conjunto de desafios do Haas, que já terminou na última atualização massiva, e pelo jeito, muito em breve, vai ser liberado esse novo conjunto, né, chamado linha de tarefa de prenúncio. E olhem só quais vão ser as cinco tarefas aí no total, para você consertar telescópios danificados, investigar o helicóptero preto caído, usar o rádio, colocar placas de aviso no círculo da plantação, e a última missão, né, para você destruir TVs assustadoras. Dá pra ver, né, que cada missão você consegue 24 mil de experiência, ou seja, bastante XP, né, extra pra você conseguir na sua conta, mas eu não sei se todas essas cinco missões vão ser liberadas de uma vez só, ou, tipo, uma missão vai ser liberada em uma semana, outra na outra, tá ligado? E os desafios já foram vazados, todos eles, nos arquivos. De qualquer forma, né, fique esperto que muito em breve esses desafios vão ser liberados, e assim que eles forem liberados, né, como sempre, eu vou trazer um vídeo no canal dando dicas para vocês, então fique ligado por aqui, quem sabe hoje ainda, e esses desafios, né, podem ser liberados. E outro assunto que eu quero comentar com vocês é de duas novas armas que já estão disponíveis para você encontrar na partida. Uma delas é esse rifle assalto primal mítico que você encontra, né, no Pináculo, então parece que toda atualização massiva, a Epic Games está mudando a arma mítica no Pináculo, tá ligado? E agora você pode encontrar, então, esse rifle de assalto primal mítico, utiliza munição média, tempo de recarga 2.1 segundos, tamanho do pente 30 e dano 38, tá? Então se você costuma cair bastante no Pináculo, né, fica ligado, você pode encontrar essa nova arma mítica. E também foi colocado uma nova arma exótica, que é o revólver de 6 tiros, tá? Já tinha sido anunciado pela Epic Games, mas olhem só as estatísticas do item. Utilize a munição média, tempo de recarga 2.1 segundos, tamanho do pente 6 e dano 24. O revólver de 6 tiros, né, se eu não me engano, foi lançado há muito tempo atrás, ainda lá no primeiro capítulo, e agora, né, voltou com a sua versão exótica. Então se você curte, né, bastante essa arma, se você gostava dela, fique ligado, agora ela tá, digamos que melhorada por conta da sua versão exótica, você pode encontrar na sua partida aí também. E, manos, hoje foi liberado, então, né, um novo bônus aí pro pessoal, né, que assina mensalidade no mês de maio, como já falei, toda terça-feira nesse mês vai ter um bônus, é para os assinantes do clube, e novamente o bônus é uma tela de carregamento, no caso, essa tela que eu estou mostrando para vocês, tá? Então se você assina mensalidade, você percebeu essa nova tela de carregamento na sua conta, é por conta do bônus, né, liberado hoje. E, manos, eu não sei vocês, mas eu tô achando que essas telas de carregamento aí do pessoal do clube estão indicando alguma coisa. Na semana passada também mostrou uma tela, né, que mostrava ali a ursinha rosa, ela tava, aparentemente, numa cidade, né, mais do futuro, e agora, né, mostra de novo essa personagem ali, tipo, olhando pra um capacete. Então, será que essas telas de carregamento estão querendo dizer alguma coisa? Eu acho que sim, né, quem sabe indicando aí uma futura skin, um futuro local no mapa, eu acho que tem algum significado pro trajista, tá ligado? De qualquer forma, se você tem a mensalidade, então, tá aí o bônus dessa semana, comenta se você gostou, e, claro, se você tem alguma teoria a respeito dessas duas telas de carregamento já liberadas, se você acha que isso significa alguma coisa ou não, vamos ver na próxima semana, né, qual vai ser o bônus liberado, será que vai ser outra tela de carregamento, enfim, né, mesmo assim, tá aí, então, o bônus aqui da semana 2 de maio. E uma parada bem legal que eu separei aqui pra mostrar pra vocês, é uma forma muito estilosa de você roubar o veículo do seu oponente. Como assim, vagabos, roubar veículo? Quando o seu oponente sai de um veículo, né, pra, digamos que dar o tiro em você, alguma coisa assim, você pode, né, roubar o veículo dele e sair voando com uma granada de onda de choque, né, ou seja, roubar o veículo com muito estilo. Enfim, olhem só esse vídeo postado lá no Reddit, você vai entender o que eu estou falando. Como deu pra ver, ele jogou a granada de onda de choque, né, e saiu voando com o veículo, parece mesmo que ele roubou o veículo do cara e só saiu, tá ligado? Mas fiquem cientes que isso é um bug, tá? E hoje, na atualização, esse bug de você utilizar, né, granada de onda de choque no veículo já foi solucionado. Ou seja, agora, infelizmente, a gente não consegue, né, mais roubar o veículo dos oponentes com estilo, como acabei de mostrar pra vocês, né, mas, enfim, achei um vídeo engraçado, de qualquer forma, para ser exibido aqui no vídeo. Mas então é isso, manos. Espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo. Deixem embaixo nos comentários a sua opinião sobre os assuntos que eu falei aqui. Se você gostou aí do pacote, né, da skin da Ruby, da versão das sombras, que aparentemente, né, de acordo com o Lickers, vai ser liberado de graça por tempo limitado na loja da Epic Games. Como eu disse, ainda não é 100% confirmado, mas se isso for a verdade, eu vou ficar muito feliz, porque eu gostei bastante da skin. Mas, enfim, né, comenta a sua opinião a respeito do assunto importante também. E se você gostou do vídeo, manos, deixa o likezão aí, porque não custa nada e me ajuda muito. E também mande, né, para os seus amigos, para todo mundo ficar ligado em mais assuntos e novidades interessantes, e também, né, para todo mundo ficar ciente que em breve vai ser liberado um novo conjunto de desafios bem misteriosos chamado tarefa de prenúncio. Vamos ver, né, se além do XP que vai ser liberado, como eu mostrei para vocês, quem sabe, podem ter outras recompensas, outras paradas relacionadas com esses desafios, né, com certeza, uma parada importante, né, para ficar de olho. E como eu disse para vocês, assim que os desafios, né, foram liberados, eu vou trazer um vídeo, né, dando dicas para vocês para completar o mais rápido possível, ok? Então é isso, manos, aquele abraço, se vemos no próximo vídeo, valeu, falou, e eu fui! e eu fui!